Com a emergência democrática pós-constituição de 88, surgiu o policiamento comunitário. Um exemplo recente é a implantação das unidades de polícia pacificadoras, as UPPs, pautadas pelo diálogo e o respeito à cultura e as características de cada comunidade. Quais os reflexos deste modelo de policiamento? Bem, assim como o PROERD, o policiamento comunitário é um policiamento que surge, ou uma filosofia, como se coloca, de policiamento que surge no Brasil, exatamente importado ou importada dos Estados Unidos da Europa e do Japão. E o bacana de se colocar como pesquisador é que você percebe o seguinte, as pessoas tendem a buscar respostas acerca desses processos de mudança, ou que visam a mudança institucional, tentando ser imediatista. O projeto existe, vamos analisá-lo ou aplicá-lo, mas não procure as origens históricas aqui às quais o projeto se adere. Então, observem bem, esse projeto surge no Brasil, mais ou menos no final da década de 90, certo? E, inicialmente, ele teve maior força no Rio, Espírito Santo, São Paulo e Ceará. Mas o caso de São Paulo é emblemático para se pensar que é a questão do policiamento comunitário. Por quê? Todo mundo aqui recorda muito bem do caso da casa de detenção em São Paulo, onde 111 presos foram mortos, e também do caso da favela naval. Então, quando esses dois casos eclodiram, houve uma grande movimentação por parte da sociedade, por parte da mídia, por parte dos militantes de direitos humanos, acerca de como pensar as práticas violentas da polícia militar. Então, o governo Mário Covas ficou extremamente mobilizado, à época, e o discurso que se levantou era de que deveria desmilitarizar a polícia paulista. Então, o que é que se fez? Se pensou, na Assembleia Constituinte de São Paulo, de como não acabar com a polícia militar, mas também de como dar uma resposta para a sociedade de que ela pode ser democrática. Então, é isso que cai como aluvo o projeto de policiamento comunitário, para as polícias militares. Aí, foi interessante. Por quê? Porque, à época, em São Paulo, existiu o Jardim Ângela, que era considerado um dos bairros mais violentos do mundo, ou se não, mais violentos do mundo, sim, portanto, o policiamento comunitário no Jardim Ângela, e os dados estatísticos começam realmente a dar conta de que estava havendo uma melhoria. Certo? Por quê? O que estava em jogo era exatamente a letalidade policial da polícia paulista. Era uma letalidade extremamente clara. Geralmente, a polícia paulista, eu acho que criou em 92, chegou a matar, segundo os dados, 1.470 pessoas, ou seja, pessoas civis. Independente da categoria e rotulação de quem seja que esteja envolvido nesse processo. Então, observem bem. Falar de policiamento comunitário, aí as UPPs vão surgir, as unidades de polícia pacificadora no Rio de Janeiro, como a ponta de lança do processo. Então, novamente, é como se fosse um ciclo. Se tem a deflagração de um conflito criado, se invada a favela do Alemão, o bairro do Alemão no Rio de Janeiro, se diz que é muito violento, e agora a polícia tende a atuar, e com o adendo. Que as forças armadas vão também ajudar a polícia nesse sentido. Então, se diz, realmente tem muito delinquente, tem muitas pessoas que cometem atos ilícitos na sociedade nesse tipo de lugar. Mas, já avisando exatamente os projetos futuros, ou seja, a Copa do Mundo de 2014 no Rio de Janeiro e as Olimpíadas. Ou seja, vejam que nada, nada que acontece a nível de política pública no campo da segurança pública é por acaso. Não acontece à toa. Tanto é que qualquer processo nesse nível tende a fracassar. E as UPPs é um exemplo disso. Por que tendem a fracassar? Porque, depois que a demanda é assistida, depois que o resultado é conseguido, então a coisa tende a retroceder. Entendem? Então, assim, por isso que é complicado. Porque, nas unidades de polícia pacificadora, se reconfigurou toda a estrutura da polícia do Rio de Janeiro, desde a formação. Se reconfigura a maneira do policial militar entrar no curso de soldados, no curso de oficiais, a grata curricular foi modificada. Mas, normalmente eu digo, a cultura interna, o currículo oculto, o currículo informal, tem uma força tão grande, que consegue minar, consegue criar uma barreira. Por mais que você se esforce para querer implementar o projeto, mas você se depara com uma série de prescrições normativas, ou normativos institucionais, que criam essa barreira simbólica para que realmente o projeto aconteça. Então, outro fato a se destacar, é quando o policial tem que se deparar exatamente com o crime organizado posto nos locais. Aí também não posso criar uma visão romanceada, de que apenas existe a violência por um lado. Eu sempre digo o seguinte, gente, quando formos pensar na polícia militar, tem três elementos centrais para se pensar o que é o policial. Em um momento ele vai ser ou o herói da sociedade, no outro momento vai ser ou o vilão da sociedade, ou vai ser a vítima. Então, o que também eu não deixo, nem os meus alunos se pulsam na área acerca disso, eu procuro ajudá-los para que eles reflitam, é que nós não somos os mocinhos da história, no caso a polícia. Mas também a sociedade não é. Eu acho que todo mundo tem que ter aí uma certa reflexão e se colocar num certo local, ou num certo patamar, para repensar as suas práticas civilizatórias. Porque não querendo impor uma visão europeia de um mundo, não é isso. Mas eu creio que pensar o processo civilizador, o modo como o Norbert Elias coloca, dessa internalização da coação externa, de maneira que você consiga refrear a sua violência interna, talvez aí um bom começo para se pensar como devemos agir em sociedade, para que consigamos viver harmonicamente. E esse é um dos grandes desafios do Brasil, independente do policiamento comunitário ou não. Porque não adianta se implantar um policiamento de proximidade, um policiamento preventivo, se todo mundo sabe que as políticas de Estado não são sociais. Você vê aqui, na Paraíba, por exemplo, no governo Ricardo Coutinho, a minha tese doutorada é sobre policiamento comunitário no Paraíba. Aqui já pensou especificamente. E eu visitei seis postos de policiamento solidário. Nós cunhamos aqui de policiamento solidário. E em nenhum deles há a presença do Estado, a não ser através da polícia. Então, olha o complicador. Como eu posso falar de uma política de mudança, se não tem nenhuma política educacional, se não tem nenhum tipo de política que invista para que as pessoas tenham certa autonomia. Aí, outro complicador. A questão neoliberal. A questão econômica, a questão financeira. Como isso é forte. Aí, nós também trazemos o policiamento comunitário tentando aliar ele com essa política híbrida, com o programa de tolerância zero que ocorre nos Estados Unidos. No governo do William Bratton. Por quê? Porque a política da tolerância zero, essa é a política higienizadora. E o policiamento comunitário reveste esse discurso. Você traz o discurso que é preventivo para manter a ordem. E a ordem é higienizadora. Esse é o problema.